Bem-vindos ao Rei da Mandioca Cozinha. E hoje eu vou preparar mais um prato do Kit Bravi Sabores de Casa. Uma entrada bem interessante, brusqueta tradicional. Como ficou? Eu tô com água na boca aqui, não tô conseguindo falar muito não. Se liga aí. Você está assistindo o Rei da Mandioca Cozinha com o Rei da Mandioca. Vamos lá. Abrir aqui. Aqui estão, ó, pães italianos, tá? Já com a manteiguinha passada, facilitando muito a nossa vida. E aqui o queijo, o manjericão. Olha, que lindo. E o tomate. Muito bom. Primeiro passo é a gente abrir aqui a embalagem e tirar os pães italianos, né? Então vamos aqui. Essa entradinha vem com três pães, tá? O legal é que você pode montar o kit que você quiser. Ah, eu quero a brusqueta. Ah, eu quero tantas postas de salmão. Ah, eu quero tanto de batata. Você fica à vontade na hora de montar o kit. Só ligar lá. Eles vão ensinar pra vocês certinho. Liguei aqui a frigideira. Tá, uma temperatura boa. Vou colocar o pão. Com a manteiga pra baixo, tá? Então. Vou fazer primeiro os dois, depois eu faço o terceiro. Na minha cabeça, eu peguei só uma frigideira, porque ia caber, né? Três pães, mas são grandes. Esse aqui é do bitelo. Então só cabem dois em cada frigideira. Se você quiser fazer ao mesmo tempo, eu colocaria mais uma frigideira. Mas, vamos fazer primeiro esses dois, depois a gente faz o outro, tá bom? Tranquilinho. Ó, você percebe que o alho, ó, já vai formando uma crosta. Percebe? Então, esse é o nosso objetivo. Agora eu vou virar. Virei, hein? Olha como tá bonito. É rapidinho. É um prato rápido. Na verdade, uma entrada, né? Bem rápida, bem gostosa pra você aí. Aqui, já deu o ponto, né? Vou colocar na forma. Eu já pré-aqueci também o forno a 180 graus. Se você quiser deixar mais, você deixa. Se você quiser deixar menos, você deixa. Eu, pro meu gosto, eu fiz assim, tá? Vou mostrar até aqui pra vocês. Então, eu acho que o ponto está bom aqui. Mas, fique à vontade. Pelo amor de Deus. Quem sou eu pra dar palpite no seu alimento? Tá bom? Vamos lá. Montar, então, a brusqueta. Dá vontade de tuxar aqui, mas nós não vamos. Esse preparado aqui, de tomate, já uma delícia. Parece um vinagrete. Que dá vontade de churrasco, que lembra outras coisas. Ó, não tem segredo. Já tá pronto. Você vai colocando. É só repetir a fórmula de colocar. Ah, eu gosto com muito tomate. Aqui dá, tá? Essa quantidade aqui dá pra você encher e fazer até um castelo de grego, se você quiser. Mas, eu não vou fazer porque foi difícil de comer depois. Você aí na sua casa, aproveita, desce o milho mesmo. Põe tudo que você tem direito. Você merece. Afinal, você é chefe, né? Você tá na sua casa, você é o chefe. E eu sou o chefe mandioca. Vou fazer desse meu jeito aqui. Eles mandaram dois tipos de manjericão. Ou manjericões. Ou manjericãos pra cachorro. Né? O roxo e o normal. Tá? Vou separar ele aqui. Que eu vou usar depois pra poder deixar ele bem fashion. Olha que delícia. Esse queijo aqui é o que vai derreter e gratinar depois no forno, tá? Vou colocar no forno pré-aquecido. Agora, só aguardar. Pelo tempo aqui, pelo que eu vi, eu acho que já tá no ponto pro meu gosto. Muito bom. E agora, o que que falta? Falta a parte daquele toque especial. Eu vou tirar as folhas e vão ficar esses... Ó. Bem bonitinho. Coloca aqui no meio pra ficar... Ah, enfeitinho. Ah, que bonito. Quem não gosta? Vamos, então... Colocar no prato pra parte mais difícil. E agora chegou a parte mais legal do programa. Que é experimentar o nosso prato do dia. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se já se inscreveu, deixa o sininho ativado. Como ficou a minha brusqueta. Eu tô com água na boca aqui. Não tô conseguindo falar muito, não. Mas, entra aí. Prato de hoje. Brusqueta tradicional. Mais uma receita lá do Kits. Do Sabor de Bavi na sua casa, tá bom? Vamos lá experimentar agora. E eu já vou dar nota pra você. Não dá nota nada. Eu vou encher a boca. Come com gosto menino, né? Vale a pena. Muito obrigado. Até mais. Rei da Mandioca Cozinha fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.